Afinal de contas, quantos quilos é possível perder utilizando o kit emagrecimento que eu monto aqui e que eu explico pra vocês, né? Por que que eu montei o kit emagrecimento e como você vai utilizar cada item desse, né? Várias perguntas, quantos quilos é possível perder? Toma isso tudo de uma vez, tá? Eu vou te explicar tudinho nesse vídeo, não sai daí não. Eu sou o Luz Cláudio, sou farmacêutico, eu posto conteúdo aqui diariamente sobre medicamentos, suplementos, saúde e beleza, tá? Esse kit aqui, ó, que eu montei, ó, Forte Magre, que é a berberina de mil, diodrênio, diurético com efeito drenagem, o desodalina, tá vendo? Um emagrecedor que tem ação com efeito termogênico e o laranja moro, por exemplo. Esses quatro itens aqui, o kit emagrecimento tá disponível no nosso site e a gente liberou o cupom de desconto Palmares 10. Entre 5 e 15 quilos, esses são os relatos que eu tenho de retorno de vocês. Você que vai adquirir aí o kit emagrecimento lá comigo e vai fazer o seu pedido, quando você acaba de utilizar, que o kit dura dois meses, você fala pra mim assim, Luiz, pô, gostei, perdi 5 quilos, perdi 8 quilos, já teve pessoas que eliminaram 15 quilos, tá? Em dois meses. Então, entre 5 e 15 quilos, nesse período de dois meses, é a previsão. Isso vai depender de cada um. Lembrando que o kit emagrecimento, ele é um complemento ao mudança de hábitos de vida. Dieta e prática de atividade física são fundamentais. Dieta e prática de atividade física são fundamentais.